O Sinteresse hoje ganhou por 12 a 0 ao Rio. Não, não, 12 a 1. 12 a 1, é isso. A que é que se deve este resultado? Este resultado deve ser, na minha opinião, uma diferença bem visível entre o valor de uma equipa e de outra. E o resultado deve ser exatamente isso mesmo. Nestas circunstâncias tentamos aproveitar ao máximo para rodar os jogadores com menos minutos, para testar os jogadores em posições diferentes, mas ainda assim eles portaram-se bastante bem e o resultado não deixa dúvidas a ninguém. Ser treinador aqui no Sinteresse e desta classe, das classes mais jovens, é gratificante? É, sem dúvida. Está a ser um ano extremamente positivo. Estamos a gostar bastante da época que estamos a fazer. Conseguimos divertir tanto nos treinos como nos jogos e naturalmente, obviamente, aprendendo, mas está a ser uma época bastante divertida para todos. Se a ti que há alegria na equipa? Sim, penso que sim. Tentamos, quer dizer, os miúdos fazem disto, isto não é a vida deles, é um hobby. Portanto, como qualquer hobby, isto serve para os miúdos também se divertirem. Portanto, é bom sinal também saber que se nota isso vindo-se de fora. É bom sinal. Gosto muito de estar aqui e são bons colegas. É uma boa equipa. E em termos de jogos jogados, o que é que tu achas, comparando com outras equipas? É bom. Jogamos bem em jogos jogados, mas podemos melhorar muito.